Podemos citar vários exemplos de bandas surgidas na década de 80 que passaram por mudanças ao longo dos anos, desde a sua sonoridade e, claro, os integrantes. E manter a relevância nos dias atuais, depois de todas as tempestades e turbulências, é para poucos. E o sarrafo aumenta mais ainda quando falamos de bandas que lançam clássicos do futuro e, claro, o Halloween é uma dessas bandas. Quando entramos nos anos 2000, a banda deu continuidade às obras que viraram clássicos da década de 90. Claro que, com os acertos e alguns erros, mas faz parte, né? Porém, o Halloween fez o que muitos fãs de outras bandas também já sonharam, que é trazer de volta integrantes que fizeram sucesso no passado, né? Pertesceram às formações clássicas que a banda teve. Mas ainda mantendo os integrantes atuais, que já provaram a sua capacidade e grandeza. As três gerações de vocalistas estavam voltando para o Halloween. Após deixarem as desavenças de lado, e o que seria apenas uma turnê de reencontro, virou parte efetiva da banda. Essa é a quarta parte da biografia do Halloween. E eu vou contar para vocês a trajetória da banda, dando continuidade aos episódios anteriores, tendo como maior destaque a volta de Michael Kiske e Kai Henson ao Halloween, em mais um vídeo de biografias aqui no canal Vlog Rock. Sejam muito bem-vindos ao canal Vlog Rock. Quem fala é Pablo Sato e, antes de tudo, quero dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a inscrição. Caso ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso ajuda demais, pois mais de 80% das visualizações dos vídeos do canal são de pessoas que não são inscritas. Então, se está curtindo o nosso conteúdo, não custa nada você se inscrever. Assim também, deixe o seu like e o comentário no vídeo, beleza? O segundo recado é meio que óbvio, mas vale a pena reforçar. Essa é a quarta parte da biografia do Halloween. Então, se você não viu as outras partes, recomendo muito, pois pode ser que você sinta falta de alguma informação que já foi contada nos vídeos anteriores, beleza? Então é isso. Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo graal. Fique tranquilos e... Vamos nessa! Na terceira parte, paramos no final da bem-sucedida turnê do disco Keeper of the Seven Cays, The Legacy. E agora nos deparamos no ano de 2007, ano em que o Halloween lançou o CD e DVD do show dessa turnê. Muito bom, por sinal, e recomendo como um bom material para indicar para aqueles que não conhecem o Halloween. Nesse ao vivo, a banda toca diversos clássicos. Mas o destaque mesmo no ano de 2007 para o Halloween é o lançamento de mais um álbum de inéditas. E agora, com a difícil missão de igualar ou superar o seu antecessor, que rendeu numa turnê bem-sucedida e duradoura. E com a mesma formação, é lançado e divulgado o clipe da música As Long As I Fall, em 28 de setembro de 2007. Primeiro síngulo do novo álbum. E claro, como sempre, a banda se programando para lançar mais um álbum no final de outubro para coincidir com a data da festa do Halloween. O single foi lançado diretamente para download, mas a sua mídia física foi lançada apenas no Japão, sendo hoje em dia um dos materiais mais cobiçados pelos colecionadores. Sobre a música, ela é muito boa, como sempre. Mas uma música que empolga no refrão e tem ótimos solos de guitarras e viradas incríveis na bateria. São os elementos que já conhecemos do Halloween. Após a divulgação do single, quase um mês depois, é lançado o mais novo álbum do Halloween, o disco Gamble with the Devil. Contendo 12 faixas e com um pouco mais de uma hora de duração, a banda pensou em temas do cotidiano, fugindo da temática conceitual dos três discos da saga Keeper of the Seven Case. A faixa introdutora tem a narração do Biff B. Ford, vocalista do saxo. Uma pena ele não ter participado de nenhuma música cantando mesmo, fazendo um dueto com o Andy Dervers, por exemplo. Mas fica a menção aqui. O que posso destacar, além do único single já citado, temos a música Falling Two Pieces, que ao contrário de As Long As A Fall, tem uma introdução um pouco mais lenta, apostando em guitarras acústicas e aos poucos te envolvendo na música, até chegar no refrão com ótimos agudos e alcance vocal de Andy Dervers. Outro destaque vai para a música The Scentes, uma das mais pesadas e frenéticas do disco. Também vale destacar a música The Bells of the Seven Cells, uma das melhores do disco. Sério, essa música é boa demais. Uma das minhas prediletas desse disco. Gabley Wait The Devil recebeu ótimas críticas, tendo destaques os vocais de Andy Dervers mais uma vez. Há quem diga que superou seu antecessor, mas acho que em termos de músicas isoladas, esse disco ganha mais. Se tratando de disco que dá nome a um período da banda e a turnê de divulgação, aí eu fico com o disco anterior. Por falar em um turnê, para divulgar o Gabley Wait The Devil, o Halloween excursionou com a banda Gamma Ray. Sim, a banda do lendário Kai Hense, que foi o primeiro vocalista e guitarrista do Halloween. Um dos cofundadores da banda que saiu no final da década de 80. E quem diria que anos mais tarde a banda dele abriria os shows para o Halloween. Além disso, ele entrava como convidado para cantar as músicas I Want Out e Future World, Músicas de grandes sucessos do Halloween, quando ele fazia parte da banda, é claro. Se você quer detalhes desse período, eu recomendo a parte 1 dessa biografia. Obviamente, a turnê junto com Gamma Ray e as participações de Kai Hense foram um sucesso e um prato cheio para os fãs saudosistas. O que foi especulado se um dia Kai Hense poderia voltar para o Halloween, coisa que não aconteceu a princípio, mas foi o ponto inicial para termos a atual formação da banda e também percebemos que Kai Hense já não estava mais brigado com os integrantes do Halloween. Em 2009, aproveitando o aniversário de 25 anos, o Halloween lança uma coletânea acústico, regravando os maiores clássicos, só que retirando completamente as guitarras distorcidas, investindo em um estilo mais acústico, orquestral e, em alguns momentos, um bom e velho jazz. Claro, embalado e inspirado por outros discos acústicos e orquestrados lançados por outras bandas. A gravadora pressionou a ideia do Halloween ter esse tipo de conteúdo na sua discografia, o que gerou um pouco de descontentamento do vocalista Andy Darius, que não gostou da ideia. Mas, independente da sua opinião, o álbum foi gravado e lançado em 23 de dezembro de 2009. E, pasmem, ele é muito bom. Vale a pena escutar pela curiosidade mesmo, né? E, sobre os destaques, eu vou citar a música Dr. Stain, que é um jazz muito maneiro e foi lançado um clipe super bem produzido e divertido. Outra música regravada que ficou muito boa nessa pegada foi a Perfect Gentleman. E outro grande destaque era o maior desejo dos fãs é a música The Keepers Trilogy, que é basicamente a junção das músicas Halloween e Keeper of the Seven Kays, tocadas com o auxílio de orquestra e diversos convidados. Essa coletânea intitulada de Unnermied foi um presente para os fãs e uma boa experiência para a banda. O singo regravado de Dr. Stain foi um grande acerto e o clipe fez sucesso na MTV, responsável por divulgar a banda para mais uma geração de fãs, que agora, conhecendo mais a fundo Halloween, ansiava por um novo disco de inéditas. Em 2010, o Halloween entra em estúdio para o lançamento de um novo álbum que tem o curioso fato de todas as músicas serem compostas por um integrante cada. Dessa vez, não teve parceria entre os músicos. Cada um compôs a sua música e integrou ao novo álbum, o que economizou boas horas em estúdio e um período de descanso para a banda. E assim, após conclusões das gravações, foi divulgado o único single do futuro álbum, a música Where You're Metal, essa recuperando alguns riffs inspirados na coletânea orquestrada. Composta por Andy Darius, Air You Metal foi bem aceito pelos fãs, que, aliás, vale uma observação aqui. O Halloween nos últimos álbuns não mudou o seu estilo drasticamente, apenas acrescentando alguns elementos novos na medida certa. Em 31 de outubro de 2010, é lançado o novo álbum do Halloween chamado Seven Sinners, traduzindo ao pé da letra Os Sete Pecadores. Na sua capa consta um canivete de sete pontas, remetendo cada um os sete pecados capitais. As músicas, apesar de serem compostas separadamente, conforme dito, combina com a temática proposta pelo título do álbum, que faz jus ao nome pela música de abertura, Where The Scenes Go. Era nítido que a banda queria embalar como hits do álbum as duas primeiras faixas, porém, a terceira faixa, a Who Is Mr. Madman, é a que mais representa a assinatura do Halloween. Aquela música que quando você escuta na primeira vez sem saber de quem é, você identifica qual banda está tocando, que no caso é o próprio Halloween. Outros destaques vai para a música Raise The Noise. E também para a música The Sage, The Fool, The Signer. A minha música predileta do álbum, por sinal. Sobre o disco, ele divide opiniões. E com relação aos seus destaques, é provável que eu não destaquei alguma música que você sentiu falta, mas fica à vontade para comentar. Com relação à recepção do disco, foram bem modestes, para falar a verdade. O ano é 2010, e a tendência da época era as bandas de metalcore e alguns requícios das bandas Emos e New Metal, que fizeram sucesso até pouco tempo atrás. Mas, para os fãs esse bom apreciador de heavy metal, o novo álbum do Halloween atendeu as expectativas. Ninguém esperava menos do Halloween. E claro, depois de tanto tempo, o que importa para a banda era isso. Em 2012, o Halloween entra em estúdio novamente para lançar mais um novo álbum. Aproveitando a boa recepção dos fãs com o trabalho anterior, então, em 26 de outubro daquele ano, é divulgado o primeiro single do novo álbum, que prometia ser lançado em janeiro de 2013. No caso, é a música Banner Song. O single teve bastante êxito no Japão, já que a divulgação dele teve mais foco para esse público, que também é onde habitam os fãs mais fiéis. Agora, em 2013, em 9 de janeiro, dias antes do lançamento do álbum, é divulgado o segundo single, que seria a aposta da banda para um novo hit. No caso, a música Nabatea. Em 18 de janeiro, é liberado e lançado o álbum Straight Out of Hell, onde marca novamente a volta da abóbora Jack na capa de um álbum, e um álbum que mescla músicas inspiradas nos primórdios da banda e também algumas com o peso dos últimos trabalhos, como a própria faixa título. Outro destaque além das faixas já mencionadas é a música Far From The Stars e a música World Of War, essa remetendo às canções mais antigas da banda. Temos também a faixa Live Now, essa que, na minha opinião, poderia ter sido o single de divulgação. O álbum basicamente teve a mesma recepção do seu antecessor. Alguns críticos alegaram ele como longo no critério de músicas. Algumas poderiam sair da lista de músicas que não sentiriam falta. E, de fato, os últimos três lançamentos do Halloween vimos que temos músicas indiscutíveis que viraram hits do futuro, mas muitas canções estavam servindo para preencher o tempo e número de faixas dos discos, o famoso Encher Linguiça. O que podemos destacar mesmo é a turnê de divulgação do álbum, que contou com a presença novamente do Gamma Ray, com direito a Kai Henson fazendo participações especiais. Ainda em 2013, o Halloween foi um dos destaques do Rock in Rio, brindando os fãs com a presença de Kai Henson e um show antológico. A turnê aumentou ainda mais o prestígio da banda e que agora já almejava mais um lançamento, principalmente após receber uma proposta de sua antiga gravadora, a Nuclear Best. Então, coisa boa estava por vir em breve. Em abril de 2015, o Halloween divulga dois singles para a divulgação do lançamento do novo álbum, que dessa vez é notável, um investimento maior na sua produção e divulgação. As músicas divulgadas foram Battle's Woe e a Lost in America. Então, em 29 de maio de 2015, é lançado o novo álbum intitulado My God Giving Right, traduzindo ao pé da letra como Meu Direito Dado por Deus, que convenhamos é um baita título de um disco digno do Halloween, assim também como a faixa título, que vale destacar nesse vídeo. Também vale destacar a música Heroes, rápida, frenética, com um ótimo refrão. Na minha opinião, é a melhor música lançada nos últimos cinco discos e não estou exagerando. Outra música de grande destaque e curiosamente não foi lançada como single, é a Stay Crazy. Esse disco, além das faixas já citadas, tem vários elementos do passado, realmente uma volta às raízes. Esse disco tem vários destaques, né? E o último que fica para esse vídeo é a música The Swing of the Fallen World. Sobre a recepção do álbum, novamente recebeu críticas mistas, mas teve maior vendagem que os anteriores. Claro, correspondendo ao investimento feito na divulgação do álbum que recebeu diversas versões em vários países, tendo como diferencial entre eles as faixas bônus. Sobre a turnê do álbum, foi até mais curta que as demais, mas foi bem sucedida, digamos assim. O motivo por ser curta era uma ótima notícia, acredite se quiser. Após a turnê de My God Giving Right em 2016, os fãs foram agraciados pela notícia em que Kai Hense e Michael Kiske estavam voltando para a banda e assim iniciaram uma turnê especial. Sim, pela primeira vez os três vocalistas que passaram pela banda estavam de volta e vão tocar juntos em uma turnê chamada Puppets United World Tour. Era o sonho antigo dos fãs à volta de Kai Hense na banda, já que ele nos últimos anos estava mantendo uma boa relação com Halloween. E também a sua banda Gamma Ray passou a abrir alguns shows e acompanhar nas turnês. E o Kai Hense era sempre chamado para fazer uma participação especial nos shows. Mas, já o caso de Michael Kiske, o buraco era bem mais embaixo. Os fãs sonhavam com a volta dele na banda, mas, seguindo a lógica, se ele voltasse ao posto de vocalista, teria que ser cedido pelo Andy Darwish, ou seja, o Andy Darwish teria que sair da banda. que seria injusto de, diga-se de passagem, pois o Andy Darwish, depois de todos esses anos, sempre deu conta do recado queira você ou não. Mas, era um sonho utópico, já que Michael Kiske não tinha a mesma relação que o Kai Hense tinha com Halloween, principalmente nos últimos anos. Parece que ainda existia um certo rancor. Agora, já a relação de Michael Kiske e Kai Hense, por sinal, era boa, até porque eles fazem parte da banda Unisonic, considerado um supergrupo alemão de power metal fundado em 2009, que basicamente juntou os ex-integrantes do Halloween e do atual Gamma Ray. Então, com o Unisonic, os fãs teve um gostinho de ver os dois ex-membros da formação clássica tocando juntos. Mas, conforme dito, Michael Kiske voltou a falar com Kroskoth e Wakef, um dos cacifes do Halloween e deixaram as mágoas de lado. Para brindar essa união após os ensaios da nova turnê, foi lançado o singulo chamado Pumpix Night. Foi perguntado para Kroskoth se o Rollo de Grapple e Uli Kusche voltariam também para fazer essa turnê de reunião. Ele respondeu que não seria possível, pois ia ter muita gente na banda. E, de fato, teria, né? Imagina, mais um guitarrista e mais um baterista no palco. E, geralmente, o Halloween costuma fazer alguns shows em casas noturnas, mas, mesmo assim, eu acho que não custava nada chamar eles em alguns shows pontuais, como convidados especiais para tocar uma ou duas músicas, né? Mas a impressão que ficou até mesmo por relatos do próprio Grapple é que a volta dele não foi nem sequer cogitado no Halloween. ninguém entrou em contato com ele, o que demonstra que ele saiu da banda pela porta dos fundos. Sobre a turnê, ela foi bem sucedida e, claro, não era para menos, né? A tão esperada volta de Kai Hanser tocando e cantando as músicas de sua fase de vocalista na banda e, claro, a volta de Michael Kiske voltando a tocar os clássicos do Halloween e também as músicas que ele nem fazia parte do Halloween, fazendo dueto junto com Andy Dervis. Foram elementos suficientes para fazer essa, talvez, a turnê mais extensa e a mais bem sucedida da banda, o que rendeu um disco e DVD ao vivo gravado em São Paulo nos dias 28 e 29 de outubro de 2017. Essa turnê marcou os duetos entre Andy Dervis e Michael Kiske, a performance da música Puppets United, onde temos os três vocalistas cantando e também a homenagem ao falecido baterista Ingo Schuttenberg, que fez parte da formação clássica da banda, fez com que essa fosse uma turnê memorável. Ela passou também pelo Rock in Rio de 2019 em mais uma apresentação memorável, agora sim no seu devido lugar no palco mundo. Durante toda a turnê sempre foi perguntado e especulado se o Halloween faria um álbum de inéditas com a formação atual, mas os integrantes nunca davam uma resposta concreta, sempre dizendo que havia uma possibilidade, mas o foco era a turnê. Depois, discutiria se a formação iria continuar e, claro, iria fazer um material novo. Após o término da turnê Pumpkins Unite, no final de 2019 foi confirmado a efetivação de Kai Hancey e Michael Kiske na banda. Isso tudo porque teve um ótimo entrosamento entre Kiske e Darius, mesmo eles dividindo o vocal da banda. Se tornaram amigos, não teve ciúmes e disputa de ego, até porque a banda e os integrantes já estavam bem maduros. E com essa confirmação, é divulgado que já estava em produção o lançamento de um novo álbum de inéditas para delírio dos fãs. O primeiro single divulgado foi em 2 de abril de 2021, a música Skyfall, que teve adiamentos em 2020 por conta da pandemia e os cancelamentos dos shows. Então, esse single meio que já estava gravado já havia um tempo. Skyfall mostrou o que a música Puppet of Night já tinha mostrado, só que agora muito mais épico, na minha opinião. pois cada vocalista teve o seu momento único que no fim terminava no dueto entre eles, ou melhor dizer, um trieto, né? A música no álbum tem 12 minutos que você nem vê o tempo passar, mas a versão clipe, que por sinal é um clipe incrível, tem um pouco mais de 7 minutos. E antes do lançamento do álbum, em 21 de maio é lançado o segundo single, a música Fear of the Falling. Com a repercussão dos dois singles, a espera do novo álbum terminou em 18 de junho de 2021, com o simples nome de Halloween. Isso mesmo foi um álbum auto-intitulado depois de quase 30 anos de banda. Lembrando que o Halloween lançou um EP chamado Halloween lá no começo, mas convenhamos, já que não teve um álbum auto-intitulado ainda, esse era o melhor momento por causa da formação atual. Então, meio que fazia sentido. E sobre o disco em si, vale destacar a capa do disco, para mim, a melhor que a banda produziu. Parece um quadro, uma obra de arte, e claro, a capa faz jus ao conteúdo das músicas. Além dos singles já mencionados, destaques também vai para a música Undestructibly, para mim, a melhor faixa do disco. Outro destaque também vai para Out For The Glory, faixa introdutória do álbum. Também vale destacar a música Cyanide. Bom, para falar a verdade, eu vou destacar o álbum todo. Sério, ele superou de longe os últimos lançamentos da década de 2000 para cá. A banda estava entrosada com a melhor formação possível. Lembrando que aqui no canal Flog Rock fizemos uma análise separada desse álbum na época do seu lançamento. Lá foi detalhado as faixas, o contexto da época que levou a reunião da banda. Então, fica a recomendação para assistir esse vídeo, caso você ainda não viu, porque ele está bem detalhado. Beleza? E, sobre a história da banda, vamos ficando por aqui. Agradeço muito se você chegou até essa parte do vídeo e se assistiu as quatro partes, contendo a história de uma das maiores bandas de todos os tempos. Peço para você se inscrever no canal, caso não é inscrito. Deixe o like para fortalecer, pois deu muito trabalho fazer esses vídeos. Quanto mais like, mais a plataforma entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Assim também, o seu compartilhamento me ajuda a espalhar a santa palavra do rock. Bom, críticas, sugestões de vídeo e observações nos comentários com educação, é claro. Eu vou ficando por aqui. Falou e hip hip Halloween. hip hip Halloween. Hip hip Halloween. Hip hip Halloween. Crash it from heaven and the heavens they burn it so bright. Hip hip Halloween. 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 A CIDADE NO BRASIL